E assim começamos mais um episódio do Saving Our Trip Fala galera, eu sou o Daniel Batatinha Meu nome é Marcelo E eu sou o André E esse aqui é o Saving Our Trip, edição New York Chegando aqui na estação 42 Agora o objetivo é procurar o Port Authority Bus Terminal Pra pegar o ônibus pra ir lá pra New Jersey Bom, como a gente tá indo em dois só e não vai comprar tanta coisa Pra gente vai compensar ir de ônibus Porque é barato pra caramba E é muito simples comprar aqui pelas maquininhas do NJ Transit Se você achar uma máquina dessa, é tipo um caixa eletrônico Onde você compra a sua própria passagem E é muito simples Primeiro você escolhe qual é o ônibus que você quer pegar No nosso caso aqui é o NJ Transit Bus Se você quer ir de volta, que é o nosso caso também Qual que é a rota, pra ir lá pro Jersey Gardens é o 111 E aí você escolhe aqui qual é a nossa, qual é a zona No nosso caso aqui é a zona 5 Que vai lá pro Jersey Gardens Aqui é só escolher o método de pagamento A gente vai escolher o de débito Coloca o cartão, ou o dinheiro, ou o que for E tá feito É isso aí Simples assim Ticket comprado Agora é só procurar o Gate 222 E pegar o ônibus e partir pra New Jersey Vamos lá galera Come on guys Bom galera, é isso aí Ônibus bem confortável por sinal Como vocês podem ver Vou dar uma cochilada agora de meia hora Até chegar o Jersey Gardens Falou galera Até mais E a gente veio pro Jersey Gardens Que é o shopping com lojas de outlet Mais próximo de Manhattan Fica só a 40 minutos Apesar de estar em New Jersey É rapidinho Você pega um ônibus Ou vem de carro Em 40 minutos você tá aqui Uma das vantagens aqui É que ele é um shopping fechado Como os shoppings do Brasil Então você pode vir aqui Qualquer época do ano Que não vai ter problema nenhum Outra vantagem É que aqui em New Jersey Não tem imposto pra roupa e calçado O que deixa a compra ainda mais barato Que se for comprar em Manhattan Todo mundo que vem aqui pra Nova York Gosta de comprar roupa Pra levar pro Brasil Que é muito mais barato Então agora é hora de gastar um pouquinho Né André Vamos lá Tamo aqui mesmo Aproveitar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Uma dica bem Uma dica bem legal aqui É se você vier pra cá Traga seu passaporte Que você Assim que você entrar Você pode pegar um Livrinho de desconto Bem na entrada Aqui você mostra seu passaporte E pega esse livrinho de graça Se você não tiver Se você não tiver seu passaporte Eles vão te cobrar 5 dólares Por esse livrinho de desconto É bem aqui na entrada O que é bem importante Não esqueça de trazer o passaporte Senão você vai ter que pagar 5 dólares Pra ter esse livrinho de desconto aqui Bom galera Isso aqui é Pra quem gosta de comprar Consumir e tal É pode ser o paraíso Mas também pode ser o inferno Porque a tentação de comprar aqui É bem grande Vamo controlar aqui E dar uma maneirada aqui no impulso E comprar pouco Vamo tentar Uma dica saving our trip Pra você economizar 6 dólares É o seguinte Tem esses carrinhos aqui no shopping Que te ajudam a colocar todas as suas compras Mas o que muita gente faz aqui Você vai ver que é normal Principalmente com brasileiro É comprar uma mala Então como você já vai ter Provavelmente Que comprar uma mala Pra levar todas as suas compras daqui Então já compra uma mala aqui Coloca todas as suas compras E você economiza mais 6 dólares Dica saving our trip Pra salvar uma graninha É isso aí galera A gente tá finalizando aqui Acho que eu comprei muito mais Do que eu deveria Esse aqui foi o primeiro Da série de compras Que foi sugerido aqui no canal E pra saber mais Inscreva-se no canal Cuida o vídeo Compartilhe com seus amigos E fique ligado Até mais Beleza? Bora Fala galera O assunto da semana é compras Como tem várias pessoas pedindo Pra gente falar sobre compras Então a gente tá aqui hoje Pra falar sobre compras Uma dica saving our trip Fala galera Fala galera A gente tá aqui hoje É isso aí Se você É isso aí Esse foi o É isso aí Esse foi o O vídeo A gente tá aqui hoje